Opa meu cara ejaculado, eu sei, eu sei, eu sei que você quer sacar o girl, danita meu querido Mas e se eu te disser que você pode economizar comprando ela? É isso aí mané, basta você acessar a portal dos créditos Mané, eu canso de falar pra vocês, vocês não me escutam, é foda, eu sei E adivinha só, se você for usar o meu cupom, você recebe mais desconto na sua compra Poixinho, aceita pix, aceita, poixinho, aceita cartão, aceita, poixinho, aceita xereca, aceita tudo mané Aceita tudo filho, qualquer jeito que você quiser comprar, você vai comprar, certo mané Então vai lá, cê é sua descrição, para de dar trabalho, faz a boa pra nós E é isso, segue o vídeo Ok, se move Ai cara, meu Deus, meu Deus, raça cara, porra Ninguém passou pra raça não Ai, cala, meu Deus, eu vou congelar, cara, eu não consigo matar o cara, mano Caralho Ai, dá pra cima, meu cara, é quadrado, cara, é quadrado 70, cara 70 quadrado 70 quadrado 70 quadrado 70 do... Ai, pode Ai, cara, tá no taco Eu dei das minhas 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 minhas. Olha o 17, cara. Quadrada, mano. Quadrada do B. O animal. To aqui, não é um. A janela cravada. Vai ter um arco. Ele morreu um pouco. Ganhei a arma de arma até. Janela, janela, janela. Clash on. A janela. Recuperem a bomba. Clash on. A janela aí. Que isso, Júlio? Tu tá olhando o que, cara? Eu tô na frente, cara. Boca, cara. Boca, boa. Boca, boa. Boca, boa. Tinha um fã baixado no míssel. Clash on. Bora, ganhando o pé, cara. Tem ninguém morre, cara. Tô com 20 vidas, cara. Eu olho. Paguei, paguei. Tô com 20 vidas, cara. Eu olho. Paguei, paguei. Ah, eu tenho um bom pressentimento sobre essa missão. Ainda não. Caralho, pulo no buraco. Maravilhoso. Júlio, pulo no buraco. Cuidado no buraco. Tinha um fã. Cuidado no buraco. Cuidado no ataque. Eu tô avançando. Impressão. MAP. Três mirados Tripla aí, cara Tira aí, cara Bom, 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 bom Do Carica lá eu tirei 48, velho 3B? Aham, puxando Eu falo que tem um tubo aí, mano Fizou bom, gente Grada, grado, grado Grado, grado Eeeeeeeeee Nossa Coa no botão 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 Vai, o cara falou, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Obanado Moleque, tá cravado em mim aqui, cara um aqui sozinho sozinho 30 meu Deus o cara tá mirando bomba caralho 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 o XXX caralho bar caralho 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 fóco quadrado quadrado tá minha tá minha tá minha por isso não tem público fica xingando os moleque no chat eu hein Ah você é outro retardado também vai pro caralho vai doido não mexe meu saco não porra deve ser igualzinho jogando vem com esse papo né tóxico porra tô dentro da porra do do bombe o cara tá mirando o papo do vento não fode moleque tem que ser xingado mesmo a se foder e só tem quebradeira contra aí no meu time que é deficiente alcoólatra o cara cheirou 33 carreira de cocaína para vir jogar não se foder tô legal foi sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com as relações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom não só fica no f1 filho fica só no f1 a arma tá brilhosa cara tá estranho mano se eu cota comigo aqui velho se eu cota comigo lá se eu cota com um do a se eu cota com um do a dois dois b dois b ainda cara como cara como pode velho quatro boneco b mais um b mais um b o cê a área do dia onde você é a rua A missão foi um sucesso! A missão foi um sucesso! A missão foi um sucesso! Tá gravando! Vai em frente bala aí, frente bala! Tem um caixa gorda! Ganada de palmaça! Ganada de palmaça! Dois, dois, dois... Dois pitadas! Vou plantar dela, vou plantar dela! CK! A missão foi um sucesso! Cuidado comigo! Ganada! Pô, esse cara tá enxergando muito, cara! Não é smoke? Três, dois, três! 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 Quero nada! É, o cara deu uma bala! Vira a bala! É, o cara é muito bom, cara! Pô, cara! Agora ele... Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Até pro machinho, tá pra céu! Ah, mano, o cara cai! O cara cai do nada, cara! Que confiança! Que confiança! Que confiança! Mas depois rua, rua, o animal... Que confiança! 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 Que confiança!